Quero convidar aqui o pastor Zé Carlos, esse vai ser o primeiro tempo da nossa conversa, sexta-feira a gente vai voltar a conversar porque a caminhada da Bíblia será no sábado na cidade de Socorro, Lázaro confirmado, bom dia pastor. Bom dia Fabinho Henrique, confirmada a presença de Lázaro no sábado, no dia da Bíblia. O dia da Bíblia em Socorro é um dia muito especial, já comemoramos há sete anos lá no município de Socorro e ele tomou uma proporção, Fabinho Henrique, muito boa, porque hoje não se comemora só o dia da Bíblia em Socorro, mas a nível do estado de Sergipe. Então para socorro irão pessoas também de outras cidades? Sim, irão pessoas de outras cidades, estarão fazendo caravanas, estarão também lá conosco no dia da Bíblia, agora no dia nove. Dia nove sábado começa a que horas, pastor? Começa a partir das quinze horas, fazemos uma arrastão nas avenidas principais do conjunto e depois voltamos ali para o fundo do terminal, onde será a concentração, terá a apresentação de várias bandas e encerraremos com Lázaro. E quero também lhe fazer estender o convite a você, Fabio, que você fez muito pelo município de Socorro e também secretário de turismo e lá nós estaremos presenteando você com a Bíblia Sagrada. Com muito prazer e sexta-feira a gente volta a conversar. Muito obrigado, pastor Zé Carlos, eu gosto muito de Lázaro, tenho uma relação muito boa com Lázaro e vai ser um grande show.